Olá! Você já reparou em como algumas pessoas são ridículas? Ou seja, melhor, como algumas pessoas são taxadas de ridícula? E eu tô falando isso porque eu vi uma conversa há uns dias atrás, eu achei tão interessante, a pessoa ela colocava assim, ela falava assim, ah, sabe esses motoqueiros que você vê na estrada de fim de semana, de Harlan Davidson, aqueles senhores, aquelas pessoas já de idade, de cabelo branco, nossa, como aquilo é ridículo, aquelas pessoas são contadores durante a semana, aí final de semana vai pousar de motoqueiro? Eu fiquei olhando aquilo e só pensando, bom, o contador não pode andar de moto no final de semana, então qual será a profissão que ele autoriza, ou seja, que ele não criticaria que tivesse um hobby de final de semana? Ou qual hobby que ele autoriza para qual profissão, para qual faixa de idade? Você percebe que normalmente quando tem alguém que tá achando o outro de ridículo, ele tá limitando uma série de possibilidades para uma determinada pessoa e desautorizando que a pessoa tenha liberdade de experimentar alguma coisa que ele, por algum motivo, considera ridículo. Da onde que tirou esse conceito ridículo? Eu acho que é bem arbitrário, eu acho que cada um tira o ridículo, né, do além, da onde quiser, do conceito dele, e eu fico pensando, por que que essa vontade de tá rebaixando outra pessoa, humilhando outra pessoa, colocando... Porque quando você fala que uma pessoa é ridícula, você não tá querendo dizer nada a respeito daquela pessoa. Você não tá dizendo que ela tá fazendo uma coisa errada, você não tá dizendo que ela tá fazendo uma coisa ilegal, ou você não tá dizendo que ela tá fazendo uma coisa imoral, reprovável. A palavra ridícula não tem muito significado. Você só tá dizendo que a pessoa é... O quê? Tá fora de lugar? Que ela devia estar em outro lugar? Mas que lugar é esse? Esse lugar, ele parece que é sempre uma autorização que pessoas à volta dariam pra aquela pessoa fazendo tal coisa. Claro que muitas vezes é a própria pessoa que se sente ridícula. Fala, nossa, como eu fui ridícula. Mas eu acho que pra pessoa se sentir ridícula, ela tirou parâmetros externos de outras pessoas. Ela considerou o que os outros julgariam ela ridícula. Porque a gente vê que é muito legal algumas pessoas em casa fazendo coisas que elas até reconhecem, que são absolutamente ridículas. Ela sabe o que quer dizer isso? Mas enfim, coisas que ela não faria em público. Mas em casa ela faz assim, se divertindo. Ela dança. Ela canta desafinado. Ela, sei lá, cozinha um negócio que talvez só ela goste, mas ninguém. Ela faz um penteado maluco só pra usar dentro de casa. Use uma roupa também que ela considere maluca. E não é gostoso? A pessoa tá fazendo isso, ela tá se divertindo. Ela tá curtindo, ela tá se expressando. Por que inibir isso, né? Porque esse medo do julgamento das outras pessoas inibem tanto umas outras. E por que esse poder, né? Quando a pessoa usa essa palavra, ela percebe um poder na mão dela. Ela falou que o outro é ridículo, pronto. Quem tá à volta, e principalmente se a pessoa falar com aquele tom de segurança, com aquela certeza, com aquela... Ditando normas, né? Ditando regras de como os outros têm que ser. Conforme a segurança que ela fala, quem tá em volta parece que sente mais credibilidade, né? Sente que não. Se ele tá falando com essa segurança toda, então é verdade. Então o outro não devia tá fazendo isso aí que ele considera ridículo. Eu também devo reprovar essa outra pessoa e devo me reprovar. Só que o interessante é que normalmente esses ditadores do que é ridículo, do que não é ridículo, ele não se incomoda muito. Ele faz o que tem vontade e meio que não dá bola pras críticas que recebe. Já percebeu? Ele é seguro? Não sei se ele é seguro, mas ele demonstra aí uma certa segurança que talvez quem esteja por perto gostaria de ter e por isso que entra na dança dele. E ele gosta de bancar. Eu acho que é muito mais o jogo do poder, né? Essa coisa de bancar ou dizer o que é legal, o que não é legal. A gente vê muito isso na adolescência. A adolescência é aquela fase que estão deixando de ser crianças e começando a entrar numa vida adulta e tem muita necessidade de certezas, de saber o que é o quê, né? O que é legal, o que não é, o que eu devo fazer, o que eu não faço. E a gente vê na adolescência esse tipo de coisa. De repente, uma menina que chega na escola usando batom rosa. Nossa, alguém define que aquilo é ridículo. Pronto, nossa, que ridículo. Ela usa batom rosa. Como é que pode? Ah, então não quero nem ser amiga, nem chegar perto. E quem ouve isso fala Ah, não posso chegar perto daquela, porque ela não é legal porque está usando batom rosa. Então eu não posso me aproximar dela. Só que aí, num dado momento, vai que um estilista famoso bota uma modelo na passarela usando aquele tom de batom rosa. E de repente vira moda e todo mundo quer comprar aquele batom rosa. E aí a pessoa fala assim, não, pera lá, mas outro dia você estava condenando quem usava essa cor de batom. Fala assim, ah, mas outro dia não era moda. Agora é. Agora é legal. Quer dizer que num dado momento histórico, digamos assim, de calendário, uma coisa que era feia passou a ser bonita, como assim? Bonito, bonito, feio, harmonioso, harmonioso, meio que independente, né? Mas moda é isso. Moda é editar e falar, agora isso é bonito, tá? Agora nós vamos achar isso bonito. Agora isso aqui é feio. E vamos pensar o quanto que a gente não faz isso com os nossos comportamentos de forma geral, o quanto que a gente não faz com a gente mesmo, o quanto que a gente não faz com os outros e o quanto que não seria legal a gente conseguir superar esse tipo de coisa, né? Conseguir se incomodar menos com o que os outros estão considerando aquele ridículo. Por quê? Dali a pouco vai mudar, dali a pouco essa pessoa vai perder o poder dela, o que ela diz que é ridículo vai cair, vai entrar uma outra pessoa com mais poder e vai dizer que outra coisa é ridículo. e a gente vai ficar atrás disso tudo? É muito complicado, né? Não vale a pena. Ok. Obrigada por me ouvir. Tchau.